E hoje no quadro Palavra da Diretoria eu vou conversar com o tesoureiro Flávio Naites. Fábio, prazer sempre tê-lo aqui, a gente sempre tem muito assunto, né? Quando eu encontro o Fábio, a gente entrevista, a gente sempre fala sobre muita coisa. Mas hoje eu vou falar um segundo tema que, na verdade, é um ponto de interrogação, que é a questão da concorrência deslegal, né? Então, Sérgio, é um prazer também estar aqui nesse quadro, no programa, estou sempre à disposição. Com relação a essa questão da concorrência desleal, é muito importante que o advogado tenha a noção de que nós temos todo um sistema de legislação próprio da OAB que versa sobre esse tipo de situação. Nós temos a Lei 8.906, nós temos o Código de Ética da Advocacia também, e temos provimentos que são baixados pelo Conselho Federal e também pelo Conselho Seccional com relação ao tema, né? Falando em Conselho Seccional, Conselho Federal, na verdade, houve uma evolução, o mundo mudou. Houve claramente um avanço tecnológico e o advogado teve que se adaptar a esse avanço, processo digital, entre outras coisas. Rede social hoje é um fenômeno mundial, uma questão do Brasil. Quando a gente tocou no ponto do Conselho Federal, talvez haja uma necessidade dessa alteração desse quadro, alteração do próprio Estatuto, vedações, você não acha? Acho, acho que não só o Estatuto da Advocacia, ele precisa ser repensado, o nosso Código de Ética está sendo revisto nesse momento, né? Existe uma comissão tratando do tema em Brasília, mas acho também que outras leis que têm a ver com a advocacia, ainda que indiretamente, também precisam ser revisadas. O ministro Lewandowski, por exemplo, agora na abertura do ano judiciário, ele acenou com a ideia de fazermos uma revisão da lei orgânica da magistratura. Acho que vem em bom tempo isso. Todas as leis que tratam das carreiras jurídicas, entre elas a advocacia, a magistratura, o Ministério Público, na minha opinião, elas comportam, assim, já uma revisão. É importante, sim, a gente estar se modernizando. E, na verdade, é para dar um norte também para os colegas. Muitos colegas, principalmente aqueles mais novos, às vezes, até acabam colocando no Facebook, em outros sites, e, às vezes, também não têm nem a noção do que está sendo certo, o que é errado. Naturalmente, não é por má fé nem nada, às vezes, até a empolgação. Enfim, eu acho que isso tem que ser bem revisado, tem que ser bem explicado e adaptado para as questões atuais. É, com certeza. Você vê que o provimento do Conselho Federal que trata dessa questão da publicidade já tem 15 anos, ele é de 2000. Então, quando ele foi feito em 2000, ele foi feito com ideias de anos anteriores, de 97, de 98, 99. Época em que a internet não tinha a dimensão que ela tem hoje. No ano de 2000 não existia Facebook, por exemplo. E, hoje em dia, nós temos nos deparados com uma série de situações onde advogados fazem uso indevido, irregular, ali, do Facebook, que a gente vê com o caráter, realmente, de angariar a clientela. E a UAB tem agido fiscalizando, notificando, para que isso não se torne uma prática comum. Na verdade, eu já entrevistei aqui no nosso programa o doutor Anderson Real, que é o coordenador da comissão. E nós, naquele momento, talvez um ano e meio atrás, já tínhamos levantado essas questões com relação a, realmente, a agriação de advogados, de clientes e tudo mais. E a UAB Santos, ela tem feito uma forte, na verdade, uma forte propaganda contrária a isso daí. É, a nossa ação tem sido forte. Eu posso te dar um exemplo. Na semana retrasada, eu estive em São Paulo, e aí eu notei uma placa de um escritório de advocacia com a seguinte indicação, consultas grátis. Aqui na nossa região, isso não acontece. Aqui em Santos, não existe nenhum local com uma placa nesse sentido. Por quê? Porque a UAB está vigilante, e quando ela toma conhecimento de qualquer irregularidade, ela age prontamente no sentido aí de coibir essa prática indevida. Então, a UAB aqui em Santos, ela tem uma postura forte, a gente não tolera os abusos, tá? Quando é possível, a gente age no sentido de orientar o advogado, e quando a gente verifica que não é o caso, que é alguma coisa ainda mais grave, a gente já encaminha direto para o Tribunal de Ética e Disciplina. Mesmo com a fiscalização, a gente se depara aí com situações, recebe panfletos e tudo mais, e é uma situação realmente que não é boa. Mas eu retomo a coordenação, na verdade, a comissão de concorrência de Leal, encabeçada pelo doutor Anderson Real, faz um ótimo trabalho. E aqui a gente está aqui conversando com o Fábio, porque são coisas que estão chegando sempre no dia a dia da UAB. Todo dia se recebe pessoas, denúncias, pessoas vivendo fotos, de coisas irregulares. Não é verdade, Fábio? É verdade. Esse ano, 2015, só para você ter uma noção, desde que nós voltamos do recesso até agora, nós já abrimos 12 procedimentos para apurar os mais diversos tipos de condutas. São, às vezes, associações que são criadas com caráter nítido de angariar clientela, empresas também especializadas em seguro DPVAT, que a gente verifica que elas estão oferecendo sim serviços jurídicos, então elas fazem toda uma publicidade em cima disso, que é para angariar clientela e repassar para advogados que ingressarem com a ação judicial. Então isso é uma concorrência desleal para com aqueles advogados que seguem os ditames da lei. Certamente. Eu agradeço a presença aqui do Fábio. Naturalmente, nós vamos conversar outras vezes. Obrigado, Fábio. Obrigado. Estou à disposição do programa. Obrigado.